Vamos ver as notícias que temos aqui de Luana Piovani. Cadê? Aparece aqui? Aparece. Ai, que chique, ama. Que é o nosso saque, pode dela, serviço de atendimento. Após ataques por sua idade, Luana Piovani ironiza, fala de haters e debocha. Namorado lindíssimo. Ai, gente, essa história é maravilhosa. É que você falou, eu sou casada. Não, eu não sou casada, porque eu falei assim, porque o povo, coitadinhos, tão fraquinhos, não sabem nem utilizar a língua portuguesa, quiçá fazer boas piadas. Mas daí, falando, como é que é que eles falam? Não é amargurada, mal amada, é... Hã? É mal amada, amargurada, não sei. Que fala... Ai, esqueci, menina. Como é que fala quando é pra esquecer o boy? Esquece, não esquece. Desencana? Desencana, não. Desencana é muito paulista. Supera. Supera, isso, isso. Supera, amargurada. Lembrei. Não é mal amada. Supera, amargurada. Eu falei... Esclarecer aqui. Eu tenho quase 48 anos, faço campanha de biquíni, moro em Portugal, faço o que quero e o que me apetece, apenas. Tenho um namorado, 15 anos mais novo, com 1,92m, pesando 90kg. E você veio dizer que eu tô amargurada, papai? Se isso é Tana Pior... Entendeu? Meu namorado é um deus grego, é uma loucura. Você já mostrou ele? Uai. Já? Já? Quer dizer, não saiu por aí com a foto dele na camiseta, mas ele tá no meu coisa, no meu Instagram. Sim, super. Mas é que ele é muito discreto, muito discreto. Bom, bom demais. Próximo saque. Luana Piovani, filhos aumentam família. A 3 de... Ah! E falou uai, gente! Ah, é a Lola. Ai, minha cachorra nova. Puta que pariu. É demais. Mas é uma bulldog francesa, bebê, tem uma orelha maior do que a outra, um olho em cada lado da cara. Ela olha pra mim, parece um extraterrestre, uma mistura de ET com porquinho. Ela é uma coisa, tem um focinho rosa. Ela é demais. Coisa linda. Coisa. Tomou hoje a vacina dos três meses. Nossa, muito pequenininha. Muito pequenininha. E aí, qual que foi a escolha, assim, pra ter mais um? Não, é porque a gente tinha um cachorro e ele morreu. Ele virou estrelinha. Foi muito difícil, assim. Porque foi rápido, descobriu que ele tava doente. Fiquei super abalada. A gente acha que, né? Ai, tem filho, se prepara, lê, faz terapia, faz análise. Zabanzan, zabanzan, zabanzan. E aí, morreu o cachorro, quase morri eu. Foi uma loucura. E aí, você emocionou? Você tem um cachorro? É que o cachorro dela tá doente. Ai, cara, foda. A gente tenta se preparar. É um murar. Quantos anos ele tá com você? Nove. Ai, o meu tava oito. Meu lá tinha. Ai, que foda. Ai, gente, vai chorar todo mundo. Eu vou chorar que a minha lagostinha morreu também. Mas é, gente. É. 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 Apego, amor, é bonito. É a gente se dedicando a uma forma de vida que nos ama impreterivelmente. Em qualquer situação. E aí, eu tenho três filhos pequenos, né? É mais difícil ainda você perder um cachorro que tem, enfim. E aí, a gente tava sem cachorro e eu até tinha pensado em adotar outro. É, mas depois do verão, porque no verão eu viajo e daí tem que ver com quem que vai ficar e tal. Eu sempre gasto uma grana pra deixá-lo na casa de alguém responsável. E aí, eu tava na mesa de almoço, o meu empresário lá de Portugal me mandou uma foto. Falou, olha, minha cachorra deu a cria e sobrou uma fêmea. Eu me lembrei que você perdeu o seu cachorro, que você tava super triste e tal. Você quer dar uma olhada nela? E me mandou a foto. Não tem como, né? Resistir. Eu comecei a gritar já na mesa do restaurante. Foi uma loucura. Daí, mostrei a foto pras crianças. Ficaram todos enlouquecidos. Ela tá em casa e ela é, tipo, demais. Ela é demais. Lola. Agora ela tá... Tá lá com meu pai, com minha mãe e com meus filhos, né? Só eu que não tô lá. Piovani disse que escolheu Portugal. Não queria meus filhos de playboy. Já expliquei, né? Já. Piovani volta às novelas em Portugal como vilã que rouba bebês. Eufórica e grata. É. Então, fiquei muito feliz, porque eu nunca quis fazer novela aqui, né? Porque eu sempre gostei da minha liberdade. Sempre pude fazer muito cinema e muito teatro, porque não tinha contratos longos com nenhuma emissora, porque senão eles vão só botando você pra fazer a pizza deles, que é o que vende e o que paga as contas. Mas uma vez que eu cheguei em Portugal, com 48 anos, três filhos, eu quero mais. É um trabalho que me pague durante dez meses meu FII em euro. Trabalhar de segunda a sexta e tá ótimo, entendeu? E lá tem uma coisa que é o sete é muito calmo, muito diferente daqui, mas eu acabei de... O que foi que me falou? Ele falou, amiga, não é mais assim, sabia? Com quem que foi que eu tive que me contou isso? Só pode ser um ator, né? Por quê? Porque... É porque... Me incomodava demais a síndrome do pequeno poder, quando eu trabalhava, sabe, aqui fazer as produções. Cinema, não. Cinema, as equipes trabalham muito como teatro, que é a gente dar a vida pra tudo se resolver. E aí tem um trabalho de equipe muito legal. Mas as minhas experiências na televisão foram todas quase sempre muito ruins, apesar de eu sempre ter tido sorte de ter trabalhado com pessoas maravilhosas. Nunca tive alguém que foi gritar comigo, porque ia dar shabu, com certeza. Essas histórias que a gente escuta de antigamente, né? Aquela época que as pessoas gritavam com as outras e tal. Comigo nunca aconteceu. Eu sempre tive muita sorte. Mas eu sempre me coloquei muito, assim, trabalhei oito horas, uma hora de almoço. Acabou, tô pegando a minha bolsa e tô indo embora. Claro que eu não sou radical, assim, ah, a gente tá fazendo uma sequência, precisa de um pouquinho mais, faltou o rabicho. Claro, vamos fazer, imagina. Mas você não pode ter mais três cenas pra fazer e achar que eu vou ficar aqui sem ganhar hora extra. Ou se, no mínimo, você vir me perguntar se eu posso ficar, se eu posso fazer. Eu sempre trabalho com isso há muito tempo. Eu sempre tive um entendimento, assim, chegava no roteiro, olhava e falava, gente, eu tô na última cena da externa e na primeira cena do estúdio. Isso aqui não vai dar certo. Porque eu tô na externa, eu tô no estúdio, eu tenho que almoçar, eu tenho que me locomover, eu tenho que escovar um dente. Esse tempo não vai dar certo. Mas as pessoas estão sempre acostumadas que você se fode por eles. Entendeu? Tá todo mundo sempre querendo botar na tua bunda. E eu nunca fiz esse jogo. Nunca tive rabo preso com ninguém, nunca tive medo de ser demitida, nunca tive porra nenhuma. Então, assim, fazia o que eu achava que dava pra fazer. E quando eu achava que as pessoas estavam, na verdade, eram abusando, eu não permitia. Eu nunca me submetia a abusos. Pegava a minha bolsa, falava, gente, como eu havia comunicado a vocês, tem 15 minutos que passou do meu horário, peço desculpas, mas tô indo embora. Beijo, não me liga. Fiz isso várias vezes. Muito bem resolvida. Gente, eu admiro demais isso. É, não só resolvida, mas assim, também autoconfiante. Segura. Porque eu nunca estava fazendo o errado. Eram eles que estavam fazendo o errado comigo. Só que fica todo mundo com o cu na mão, dizendo amém, sim, sim, obrigado, oferece um amendoim. Amém, sim, obrigado. Entendeu? Eu nunca tive medo. É, e por várias vezes fazendo isso, às vezes se torna meio já rotina, né? É, as pessoas começam a entender que você vai aceitando. Já fui tirada numa novela com a frase, a Luana desagrega a produção, mas era por isso, assim, eu nunca me submeti. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No ex-canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo o irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Tchau, tchau.